Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Espero que sim, que você tenha uma ótima tarde. Aqui quem fala é a Auricélia Lima, sejam bem-vindos pessoal para mais um vídeo. E hoje, gente, o vídeo é mostrando essa linda orquídea para vocês. Faios, né? Faios Tanker Valley, ou capuz de freira, né? Popularmente conhecida como capuz de freira, freirinha, né? Uma orquídea muito bonita, gente, terrestre. Olha que linda. Vou mostrar ela para vocês e vou falar a forma que eu estou cultivando, tá? Olha, gente, muito linda. Olha o vegetal dela. Folhas longas. Parece, né, um coqueirinho, né, pessoal? Aqueles coqueirinhos. Ó, hastes longas. Muito bonita mesmo, pessoal. Esse ano ela deu duas hastes maravilhosas, cheias de flores. Olha isso, gente, a cor da flor. Que coisa mais linda. Olha, o labelo dela rosa, né, com branco e pétalas e cépalas de uma coloração marrom. Gente, muito perfumada. Muito cheirosa. Nossa, ela exala um perfume maravilhoso. Né, tem outras cores delas também. Tem puxada para um tom amarelado, esverdeado, né? Mas é linda, gente, essa flor dessa orquídea maravilhosa. Já é o quarto ano que ela floresce aqui comigo. O primeiro ano foi só uma haste com poucas flores. O segundo ano também outra. O ano passado ela deu duas hastes e esse ano duas hastes. Mas esse ano veio muito botão, gente. Muito botão em cada haste. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Dezenove botão em uma haste. E na outra também deve ser mais ou menos isso. Gente, linda, linda, linda essa orquídea. Vale a pena você ter aí na sua casa. Essa muda, gente, eu ganhei em 2015 de uma amiga minha, da Márcia Correia. Ela me deu uma muda pequenininha. E aí, olha só. Ela foi, né, soltando esses bubos, ó. Ela tava plantada no meio, gente. Né? Plantada bem aqui no meio. E foi brotando, brotando e vindo aqui pro canto, ó. Brotando, brotando e vindo aqui pro canto. Porque, ó, as folhas dela caem também do bubo com o tempo, tá vendo? Caduca. Aí o que eu vou fazer? Depois que passar a flor, eu vou replantar, né? Dividir esses bubos aqui do meio. Eu vou plantar pra ver se eles brotam também, né? E vou dividir em duas mudas, né? Mas é muito linda, pessoal. Essa capuz de freira. Sou apaixonada por orquídea terrestre. E aí, como que eu cultivo, gente? Vaso de plástico, né? Boa drenagem no fundo. E o meu substrato de sempre. Que é o que eu uso em todas as minhas orquídeas terrestres, né? Simbídeo, sobralha, epidêndro. Todas essas orquídeas de terra, eu uso esse substrato. Que é substrato pra orquídea, terra e resto de folha de decomposição. E misturo também um pouco de esterco de galinha. E um outro segredinho também que eu tenho, que é um adubo caseiro que eu faço. Que eu intercalo com bocache. O bocache eu coloco a cada três meses. E esse adubo, quando eu faço, a cada um mês, dois meses, né? Não é sempre que eu tô fazendo, mas eu coloco esse adubo e ele ajuda bastante, gente. Com quatro ingredientes, que todo mundo tem. É muito bom esse adubo que eu faço. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo, passo a passo, tá bom? Mostrando esse adubo, como é que eu faço. E como eu utilizo nas minhas orquídeas terrestres. Mas é isso, gente. Muito linda essa orquídea. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Essa capuz de freira maravilhosa. Flores lindas. Perfumadas. Olha. Hastes longas, gente. Acho que mais de um metro e meio de haste, viu? Tem aqui. Muito linda. E ainda vai abrir mais botãozinho, né? Olha que lindeza. Muito linda mesmo. Lindíssimo. Aqui já tá mais passadinha, né? Que foi as primeiras que abriu, ó. Mas é isso, gente. Ainda vai abrir muito botãozinho. E aí eu pego e faço um vídeo mostrando de novo pra vocês, né? Como que ela tá. Então, é isso, gente. Que eu queria deixar hoje pra vocês. Tá bom? Espero que vocês gostem. Se gostar, deixa o seu joia. Se inscreva. Compartilhe. Tá bom? Vou ficar muito feliz, gente. Um beijo. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.